Me lembro que um certo dia eu falei assim Se por acaso ela voltasse outra vez pra mim Jurei que lhe entregaria até a minha vida Foi uma palavra lançada por meu coração Porque não tive a imaginação Que não se deve morrer por amor Foi uma palavra lançada por meu coração Porque não tive a imaginação Que não se deve morrer por amor Quando um amor se vai logo o outro vem Pra que tanto desespero Quando a gente perde um grande bem Melhor fazer outro apelo O que eu falei Juro por Deus me arrependi demais Eu sou um homem mas voltei atrás Tive a coragem de pedir perdão Foi uma ilusão Nesta batalha eu fui derrotado Mas antes Deus tivesse me matado Pra não sofrer tamanha solidão O que eu falei Lindomar 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 Nascimento Quando um amor se vai logo o outro vem Pra que tanto desespero Quando um amor se vai logo o outro vem Quando um amor se vai logo o outro vem Quando um amor se vai logo o outro vem Lindomar Mas antes Deus tivesse me matado Pra não sofrer tamanha solidão O que eu falei Juro por Deus me arrependi demais Eu sou um homem mas voltei atrás Tive a coragem de pedir perdão Foi uma ilusão Nesta batalha eu fui derrotado, mas antes de eu tivesse me matado, pra não sofrer tamanha solidão. Lindomar, 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 Nascimento. Há um brilho de faca, onde o amor vier, que ninguém tem o mapa da alma da mulher. Ninguém vai com o coração sem sangrar, ao tentar revelar, um ser maravilhoso, entre a serpente e a estrela. Um grande amor no passado, se transforma em aversão, e os dois lado a lado, corrói o coração. Não existe saudade mais fortante, que a de um grande amor ausente. Doura feito com diamante, e rói a ilusão da gente. Toca a vida pra frente, fingindo não sofrer, e o peito dormente, espera o bem querer. E sei que não será surpresa, se o futuro me trouxer, o passado de volta, no semblante de mulher. O passado de volta, no semblante de mulher. O passado de volta, no semblante de mulher. Não se meta com mulher casada, porque senão você morre ou leva a porrada. Tem mulher casada, que não tem coração, ela tem o seu marido, também tem o Ricardão. Mulher casada, é problema sim senhor, ainda anda dizendo, meu marido broxô. Fique esperto meu amigo, deixe de ser tão louco, telefone de mulher casada, é 765-32-38. Lindo mar, lindo mar, lindo mar, nascimento. Não se meta com mulher casada, porque senão você morre ou leva a porrada. Tem mulher casada, que não tem coração, ela tem o seu marido, também tem o Ricardão. Mulher casada, é problema sim senhor, ainda fica dizendo, meu marido broxô. Fique esperto meu amigo, e deixe de ser tão louco, telefone de mulher casada, é 765-32-38. É meu irmão, tu quer telefone de mulher casada, é só números perigosos, 765-32-38. Anotou? Eu tô fora. E essa vai, para o meu querido estado do Piauí. Você diz que me odeia, porém eu gosto de você. Talvez o seu orgulho caia, quando nunca mais me vê, e quando minha canção, no rádio você escutar. Vai saber que eu te amo, é muito tarde, pra você me procurar. Vai saber que eu te amo, é muito tarde, pra você me procurar. E quando estiver bem longe, bem longe, que me ouve cantar. Quando estiver bem longe, bem longe, bem longe, de mim vai lembrar. E quando estiver bem longe, bem longe, que me ouve cantar. Quando estiver bem longe, bem longe, você vai chorar. Nesse jogo do amor, foi com você que eu aprendi a jogar. Meu amor por ti é eterno, nem o tempo pode acabar. Não se esqueça de mim, que de ti nunca esquecerei. Não se esqueça de mim, que de ti nunca esquecerei. Lindomar, 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 Nascimento. E quando estiver bem longe, bem longe, de mim vai lembrar. E quando estiver bem longe, bem longe, que me ouve cantar. E quando ela estiver bem longe, bem longe, você vai chorar Eu sou completamente apaixonado por esta mulher Lindomar, 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 Nascimento Quando você foi de mim, quase que enlouqueci Até nas noites de lua, te procurei por aí Te busquei em outros braços, não te achei, não te senti Tô morrendo de saudade, amor, um favor, volte pra mim Seu adeus doeu demais, doeu demais, doeu demais Sem você a minha vida, não é vida, não tenho paz Seu adeus doeu demais, doeu demais, doeu demais Sem você a minha vida, não é vida, não tenho paz Que que eu fiz pra te perder Sem você tudo é ruim Eu jamais pensei um dia Que um adeus do esse aço Se ainda quer me ver Venha logo, tô no fim Eu te peço, não me mate, amor Por favor, volte pra mim Eu te peço, não me mate, amor Por favor, volte pra mim Seu adeus doeu demais, doeu demais, doeu demais Doeu demais Sem você a minha vida, não é vida, não tenho paz Seu adeus doeu demais, doeu demais, doeu demais Sem você a minha vida, não é vida, não tenho paz O que que eu fiz pra te perder Sem você tudo é ruim Eu jamais pensei um dia Que um adeus do esse aço Se ainda quer me ver Venha logo, tô no fim Eu te peço, não me mate, amor Por favor, volte pra mim Seu adeus doeu demais, doeu demais, doeu demais Sem você a minha vida, não é vida, não tenho paz Sem você a minha vida, não é vida, não tenho paz Sem você a minha vida, não tenho paz Sem você a minha vida, não tenho paz Aprendi uma coisa que é certa E que me tira a tristeza de vez Não quero parecer papudo E nem do braga tão freguês Mas quando eu me sinto sozinho Eu volto correndo pra lá Disseram que eu já não tenho casa Disseram que eu já não tenho casa Porque lá no braga eu pareço morar Disseram que eu já não tenho casa Porque lá no braga eu pareço morar O braga é a segunda casa Lá bebo, gasto meu dinheiro Mas ganho carinho e não durmo no chão Lá bebo, gasto meu dinheiro Eu tomo uísque como mulher de montão Lindomar, Lindomar, Lindomar Aprendi uma coisa que é certa E que me tira a tristeza de vez E que me tira a tristeza de vez Não quero parecer papudo E nem do braga tão freguês Mas quando eu me sinto sozinho Eu volto correndo pra lá Disseram que eu já não tenho casa Porque lá no braga eu pareço morar Disseram que eu já não tenho casa Porque lá no braga eu pareço morar O braga é a segunda casa Do homem que gosta de amar Pois quando eu me sinto sozinho Ou desiludido Eu corro pra lá Mas quando eu me sinto sozinho Ou desiludido Eu corro pra lá O braga é a segunda casa Lá não encontro solidão Lá bebo, gasto meu dinheiro Mas ganho carinho e não durmo no chão Lá bebo, gasto meu dinheiro Mas tomo uísque como mulher de montão É isso aí meus amigos O braga é a segunda casa Do homem que gosta de amar Ô paixão do Edeira E aí Amém. Eu sempre pensei, que fosse pra sempre, o nosso amor. Eu sempre pensei, que fosse verdade, tudo que me falou. Mas por outro lado, você, nunca me amou. Agora sozinho, foi que percebi, eu perdi meu tempo, amando alguém assim. Agora sozinho, eu fui refletir, perdi muito tempo, amando alguém assim. Mas como te amei, ninguém mais vai te amar, oh meu amor, você vai se lembrar. Mas como te amei, ninguém mais vai te amar, oh meu amor, você vai se lembrar. Vai sim, vai sim, vai sim, vai se lembrar de mim. Vai sim, vai sim, vai sim, vai se lembrar de mim. Lindomar, 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 Nascimento Agora sozinho, eu fui refletir, perdi muito tempo, amando alguém assim. Agora sozinho, foi que percebi, perdi o meu tempo, amando alguém assim. Mas como te amei, ninguém mais vai te amar, oh meu amor, você vai se lembrar. Mas como te amei, ninguém mais vai te amar, oh meu amor, você vai se lembrar. Mas como te amei, ninguém mais vai te amar, oh meu amor, você vai se lembrar. Mas como te amei, ninguém mais vai te amar, oh meu amor, você vai se lembrar de mim. Mas como te amei, ninguém mais vai te amar, oh meu amor, você vai se lembrar. Mas como te amei, ninguém mais vai te amar, oh meu amor, você vai se lembrar. O meu grande amor, enchia meus olhos de amor e desejo. Adoçava meus beijos, parecia uma flor. O meu grande amor, sabia entender todos os meus sentimentos. Leia os meus pensamentos, nos momentos de dor. O meu grande amor, parecia uma santa, uma louca, mordendo meu corpo. E eu me atirando sem medo no fogo, aquele olhar se entregando pra mim. O meu grande amor, também respirava a vida comigo. Mas toda paixão tem amor e perigo, nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim. Até que um dia alguém te levou, pra nunca mais voltar. Outra paixão teu sorriso tocou, e fez nossa história mudar. Talvez este cara, com simples capricho, te ame uma vez. Só uma aventura, um beijo roubado. Nem mesmo você sabe o mal que me fez. Lindomar, 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 Nascimento. O meu grande amor, também respirava a vida comigo. Mas toda paixão tem amor e perigo, nem vi que os meus sonhos chegavam ao fim. Até que um dia alguém te levou, pra nunca mais voltar. Outra paixão teu sorriso tocou, e fez nossa história mudar. Talvez esse cara, com simples capricho, te ame uma vez. Só uma aventura, um beijo roubado. Nem mesmo você sabe o mal que me fez. As minhas noites de angústia e solidão. Eu vou abraçar, recordar o que passou. Ando em silêncio entre as plantas do jardim. Eu sinto em tudo a presença do amor. De vez em quando sinto algo diferente. Então procuro na penumbra um rosto amigo. O meu desejo vai queimando pouco a pouco. Até parece que você está comigo. Com um sorriso meio triste no meu rosto. Vou recordando as nossas noites com carinho. Naquela hora em que todos se completam. É que percebo que só eu estou sozinho. Sentado na praça, eu fico sem graça. Olhando os casais que passam por mim. Parece um castigo, eu penso comigo. Meu Deus, até quando isso vai ser assim? Lindomar! 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 Nascimento! Ali sentado, vou sofrendo o meu castigo. Misturador com a vontade de esquecer. Os casais fazendo amor vão sussurrando. Todas as frases que eu queria lhe dizer. Você trocou a nossa praça tão bonita. Pelo conforto dos montéis lá da cidade. Você terá toda a riqueza que sonhou. Mas certamente não terá felicidade. Enquanto isso vou vivendo de lembrança. Nas nossas noites ali mesmo no jardim. A esperança é a última que morre. Quem sabe um dia você vai voltar pra mim. Sentado na praça, eu fico sem graça. Olhando os casais que passam por mim. Parece um castigo, eu penso comigo. Meu Deus, até quando isso vai ser assim? Lindomar! 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 Nascimento! Se você fosse por mim. Se você fosse por mim. Não estaria chorando este pranto Que em seu rosto rola. Se você fosse por mim. Ainda estava ao meu lado vivendo. Momentos de amor. Todo o meu carinho. Lhe entreguei ao pensar que você Me faria feliz. Mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos. E depois partiu. E agora vem você. Querendo que eu lhe aceite outra vez. Pra você novamente. Pra você novamente. Me fazer de trouxa. Como você fez. Mas agora não. Agora não comigo não. Não. Meu corpo está fechado. E você não entra em meu coração. Não estaria chorando este pranto Que em seu rosto rola. Ainda estava ao meu lado vivendo. Momentos de amor. Todo o meu carinho. Lhe entreguei ao pensar que você Me faria feliz. Mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos. E depois partiu. E agora vem você. Querendo que eu lhe aceite outra vez. Pra você novamente. Me fazer de trouxa. Como você fez. Mas agora não. Comigo não. Agora não comigo não. Meu corpo está fechado. E você não entra em meu coração. Lindo mar. Lindo mar. Lindo mar. Nascimento. Lindo mar. Não é assim. Que a gente faz. Quando se desfaz. Com um grande amor. Não penses que chorar. Dá jeito pra arrancar. Do peito essa dor. Não penses que chorar, dá jeito pra arrancar do peito esta dor Sofro por alguém, que não é meu Mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sofro, mas não choro Por amor, é demais pra mim esta dor Te amo, mas fô calado Não é assim que a gente faz, quando se desfaz um grande amor Não penses que chorar, dá jeito pra arrancar do peito esta dor Sofro por alguém, que não é meu Mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sofro, mas não choro Por amor, é demais pra mim esta dor Te amo, mas fô calado Sofro por alguém, que não é meu Mas que já me pertenceu E fui feliz ao seu lado Sofro, mas não choro Por amor, é demais pra mim esta dor Te amo, mas fô calado Te amo, mas fô calado Lindomar, 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 nascimento Não fale o nome dela Não fale o nome dela perto de mim Não fale porque senão eu bebo de novo Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim E aqueles que me condenam tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais pro mundo avagar Jamais pensaria em me condenar E eu estaria assim como eu quase louco Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim E aqueles que me condenam tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébrio a mais pro mundo avagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu quase louco Lindomar 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 Nascimento Eu sei que tu vais me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção Eu dei a ti Diz meu bem Por que vais partir Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que um outro alguém te faça Infeliz Diz meu bem O que foi que eu fiz A noite eu te chamarei Mesmo sabendo que não vais voltar Jamais perdeste Imaginei Então sozinho eu sofrirei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor A minha dor Ouvir bem És o meu amor Ouvir bem És o meu amor És o meu amor Lindomar 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 Nascimento Tô sofrendo demais Sem merecer Durante o tempo que eu te amei Eu não magoei você É assim que você paga É assim que você paga Tudo bem que eu te fiz De repente você me liga e fala Que com outro é feliz Tô sofrendo demais Tô sofrendo demais Sem merecer Volta Juliana Eu juro Sem você não sei viver Tô sofrendo demais Sem merecer Volta Juliana Volta Juliana Eu juro Sem você não sei viver É assim que você paga Pelo bem que eu te fiz Ofere não sei não De repente você me liga e fala Que com outro é feliz Que com outro é feliz Tô sofrendo demais Sem merecer Volta Juliana Eu juro Sem você não sei viver Tô sofrendo demais Sem merecer Volta Juliana Eu sei, sem você não sei me ver Tô sofrendo demais Muito mais Sem merecer Volta Juliana Eu sei, sem você não sei me ver Lindomar Lindomar Nascimento Quem olhar nos meus olhos Vai sentir o desprezo do amor Vai sentir muita emoção No coração Olha amor, eu não posso mais Viver assim tão sozinho Com este vazio imenso No coração Eu recordo os momentos Felizes que a gente viveu Pensando que eles te amam Entre nós Você nunca soube o que é sofrer Você nunca teve o amor Por isso me deixou assim Sozinho Sozinho Você nunca soube o que é sofrer Você nunca teve o amor Por isso me deixou assim Sozinho Sozinho Olha amor Olha amor Eu não posso mais Me ver assim Tão sozinho Com este vazio imenso No coração Quem olhar nos meus olhos Vai sentir o desprezo do amor Vai sentir muita emoção No coração Eu sei que são coisas da vida Que a gente tem que suportar Mas é tão difícil Mas é tão difícil pra mim Vou chorar Você nunca soube o que é sofrer Você nunca teve o amor Por isso me deixou assim Sozinho Sozinho Você nunca soube o que é sofrer Você nunca teve o amor Por isso me deixou assim Sozinho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto